No episódio passado a gente fez um dos maiores jogos da nossa carreira, simplesmente um hat-trick numa final contra o nosso arqui-rival Real Madrid, mas não foi suficiente, acabamos perdendo o título da Copa do Rei. Bom, temos também agora que se ligar em uma coisa muito importante, a La Liga, a gente tá atrás do Real Madrid e faltam poucos jogos para acabar essa temporada, a gente tem que tirar essa diferença e tá meio que impossível, porque simplesmente o Real Madrid só vence nos últimos jogos. O jogo vai ser contra o Osasuna, a gente já treinou e vai ser no Camp Nou, o time tá até que descansado com os jogadores ali cansados, mas acho que não vai ser um grande problema. E rapaziada, deixa o likezinho, se inscreve no canal e vai no Futmeme, eu andei mudando o conteúdo do Futmeme, vamos postar agora vídeos especiais de FIFA lá, então eu quero que você dá uma olhadinha lá, dá uma checadinha e também se inscreva no canal lá, beleza? Na tela pra você, o Osasuna! E o Pereira é uma bola aqui, hein? Vai passar o Lukaku, boa bola pro Lukakão, o que ele vai fazer? Deixou pra gente, voltou pro Lukaku, solta o pé, Lukaku! Demorou, né, pra chutar, mano? Que nervoso. Escanteio. Tem o cruzamento lá atrás, Lukaku! Vamos! Lukaku subiu firme, mano, subiu alto. E finalmente a gente voltou a dar uma assistência de escanteio, cara, nos últimos jogos parece que tava nerfado, né? Sei lá, aí do nada a gente acerta agora um belíssimo escanteio. Golaço do Lukaku, golaço. Olha, o Xarai tá aqui, mano. Lá vem os caras, hein? Dolan bateu, sobrou pra eles. Boa! Aí vem a marcação aqui atrás, a gente consegue segurar aqui. Boa, 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 Barça. É isso. Se manda ali o Araújo. O que ele vai fazer? Boa bola no De Jong. Olha, vai chegando o Ferran Torres! Dois! É isso! Barça fazendo a sua parte. Agora é torcer pro Real Madrid dar uma tropeçada também. Vem a marcação aqui, hein? Opa! É o Xarai, ficou pra trás. Boa jogada do Lukas. Vem o Barça de novo. Araújo, deixou aqui com a gente. Vamos tentar o cruzamento procurando o Ferran Torres. Tirou ali o zagueirão. Boa! Vamos tentar de fora da área. Colocada na trave. Que pecado, mano. Que pecado. E é pressão. A gente já domina. Solta a bomba, não deu. Barça vai dando uma amassada forte. Colocada na frente. Bolão. Olha o gol pra fora do Robertson. Teresteguin, Teresteguin. Saiu, ficou no caminho. Não! Boa, 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 boa. Ai, ai, ai. Dormiu, dormiu. Ai, 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 mano. A zaga às vezes dá uma desligada que é absurdo, né? Olha o escanteio dos caras. A gente conseguiu roubar. O cara conseguiu roubar da gente. Boa recuperação. Muito marcado aqui. Isso. Isso, Barça. Isso, Barça. Boa jogada. Olha o chute. O zagueiro fechou bem. Vamos embora, vamos embora. Deu um tapa na frente. Ganhou. Dá a velocidade e se manda. Vamos bater. Colocado. É isso. O gol dele saiu também. Tava madurinho, madurinho. 3 a 0 pro Barça. Saiu mal de novo. Tinha boa bola. A gente pode tentar arrancada. Vai se mandando. Tocou pro Lukaku. 4 a 0 no primeiro tempo. Barça vai amassando. Linda arrancada. E aí o passo na medida pro Lukaku fazer. Ih, ih. A gente escapou bem. Se manda de direita. Golaço. Acabou sim, Barça. Mano, que partida do Barcelona, né? Depois de uns jogos bem abaixo, o time vai deslanchando. A gente deixou no chão primeiro. Vai levando. Solta o foguete. Voltou. Solta aqui, solta aqui. Araújo. Devolveu pra ele. Colocado. Pegou o goleiro, mano. Procurar o Lukaku de novo, hein? Na verdade foi esconder. Escanteio. Bem escanteio. Cobrado lá no meio. Olha esse Lukaku. O homem tá querendo o jogo. De fora da área. Mano, que isso? A gente tá acertando tudo. Tudo. Escanteio. Escanteio batido. Vai voltar pra gente. Tem lá do outro lado. Ah, não fez a curva direito, né? Na verdade até fez a curva, mas faltou ser mais alta a bola. Vai vindo. Vai carregando a bola. Lukaku já apareceu. Boa bola pro Lukaku. Devolveu pra ele. Batida. Não deu. Caramba, mano. Valeu tudo isso aí. De novo por cima. Que golaço. Que cavadinha linda. Rapaz do céu. O homem faz um gol lindo. Caramba, olha lá. O Lukaku deu uma cama de gato pro cara. Mas beleza, né? Agora, olha isso, velho. De direita. Foi tipo uma cavadinha, né? Ele dá o tapa no ângulo. No ângulo. Golaço. Aqui, ó. Da entrada da área, ó. Não chega a ser a cavadinha. Mas o jeito que ele bateu, ela foi por cima do goleiro. Ela foi tipo... Tipo cavadinha, né? Ela foi tipo encobrir o goleiro. E ela foi simplesmente no ângulo. Olha que tapa lindo, mano. Que golaço absurdo. Absurdo mesmo. Olhando por essa câmera, ainda mais é legal. A gente vê que a bola parece que ela vai sair do gol. Ela sobe e ela desce na hora e entra no ângulo. Golaço. Se manda o Lucas. Tocou no meio. Araújo. Voltou a tabelinha. Rápida pegou o goleiro. Bora, leva. Faz um de cabeça pra gente. Vai, Lewandowski. É goleada histórica. 7 a 0. Manos, a gente fez hat-trick de gols e hat-trick de assistências no mesmo jogo. Simplesmente um amasso. Cruzamento perfeito. O Levanowski cabeceia bem demais. Fora da área. Que isso, mano. Não é possível. O que aconteceu com esse jogo? 8 a 0. Mano, eu não sei o que aconteceu. 8 a 0. A gente faz mais um gol de fora da área. Absurdo. Os caras ainda não querem fazer um golzinho. Se deixar, a gente vai pra cima de novo. Ele ganha na velocidade. Já deu tapa. Vai, Lewandowski. 9 a 0. E eu não faço ideia por que dessa goleada absurda. Histórico. E a gente vai tomar um gol ainda. Ter Stegen. Pegou. Voltou pra ele. Boa, Robertson. Cara, não vamos sujar esse placar maravilhoso. Só atira daí. Isso. Acaba, juiz. Acabou o jogo. A goleada histórica. 9 a 0. Com simplesmente 4 gols desse homem. E 4 assistências. Se não estiver errado. Vamos até ver isso direito, tá? Em uma partida só. Sai com a bola. E sai com a moral absurda. 4 gols, 4 assistências, 7 finalizações certas. Que isso, mano? Mesmo assim, a gente teve menos posse de bola. Olha a finalização. Que amasso foi isso? O que aconteceu aqui? Olha a nota dos jogadores do Barcelona, mano. Que isso. Ainda assim, não completamos um objetivo, né? Beleza. E as notícias, né? Cordeiro destrói a defesa do Sassunha com 4 gols. Cordeiro está levando a chuteira de ouro da La Liga, né? 27 gols contra 21 do nosso amigo aí, Balogun. Cordeiro marca 4 e se destaca. Mano, realmente foi um show nessa partida, mano. O que que foi isso? E rapaziada, estava no Ultimate, tá? Eu não mexi não na dificuldade. Eu vim aqui olhar agora até, mano. Eu estava curioso. Eu pensei comigo. Cara, será que mudou a dificuldade? Porque ontem eu gravei um vídeo, mas eu não entrei no modo carreira. Foi no menu do jogo. Para postá-lo no Futmeme. E aí eu estava fazendo um experimento e eu mudei a dificuldade várias vezes. Para ver como é que a CPU ia se comportar. Só que foi fora do modo carreira. E aí eu vim para o modo carreira, joguei essa partida e falei, mano, deve ter mudado aqui o nível. Deve ter dado um bug. Mas não, foi no Ultimate. Então foi um amasso literalmente do Barcelona. O que aconteceu, nunca saberemos, mas o time tomou o suco. O time tomou o suco. Que isso, velho? E bom, para nossa sorte, o Real Madrid tropeçou, amigos. E agora a gente tem outra questão. A gente vai ter um jogo direto contra o Real Madrid. Vai ser a última rodada. Se tudo se mantiver assim, a gente vai chegar com os três pontos atrás deles na última rodada. E aí a gente venceria eles. Caso a gente consiga, né? Vencer eles, a gente chegaria ali ao mesmo número de vitória deles. E aí empataria o número de pontos. Seria então o sauro de gols que a gente tem a mais. E isso pode ser que nos dê o título. Mas é claro, se mantiver assim até a última rodada. Os dois times vencendo todas as partidas. Isso pode mudar, né? A gente pode perder. O Real Madrid pode perder. A gente pode vencer. A gente pode perder os dois jogos aí seguidos. E aí o Real Madrid disparar na frente. Mas eu acho que pode rolar esse primeiro cenário. Os dois times vencem todas as partidas. Na última rodada decidem o título. Vai ser épico demais para a série, mano. Muito emocionante isso aqui. Isso não é mais emocionante que o Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro é o mais emocionante de todos. No mundo. Não tem jeito, né, mano? É disputa aqui de nove times para não cair. É disputa de cinco times tentando ser campeão. É um absurdo. Bom, rapazada. Olhando aqui nossas personalidades, nada mudou, né? A gente só responde diligente. Só treina diligente. Mas nada muda. Complicado isso aqui. Vamos lá. Mais investimentos que a gente fez. Tivemos retornos aqui, ó. Linha de roupa deu ruim. A gente perdeu grana na linha de roupa, né? Microfinanças deu certo. Ganhamos 10k aqui. Aqui deu certo também. Marca de artigos de higiene e fragrâncias. Perfumes aí. A gente lucrou 25 mil. Mas aqui a gente perdeu uma graninha. 30k em rede de restaurantes. E abriu outros aqui, ó. Time de esporte. Isso é interessante. Temos aplicativo de celular. Vamos mandar investir tudo. Ramo musical. As outras coisas a gente está esperando. O jogo agora é contra o Girona. E vamos ver se o time vai continuar nessa pegada absurda. Já vem o Barça aqui. Vamos lá. Chutou. Funcionou bem demais o jogo passado. Vamos tentar os chutes fora da área de novo. O time já vem tocando a bola. Procurando aquele espacinho maravilhoso. Olha aí, mano. Está tudo funcionando. Tudo a nosso favor. Boa bola no Robertson. Partei. Abriu bem no Lucas aqui, hein. A gente traz para o meio. Devolveu lá no Condé. Vem o Condé. Cruzou. Tira. Boa. Escapamos bem ali. Fez a finta. Vai, Lewandowski. A bola não leva. Ele não vai ganhar. Brigou. Não deu. A gente faz a pressão aqui. O que o Lewandowski fez, mano? Errou. O juiz deu falta. Vamos tentar golzinhos impossíveis, né? Por que não? Lá vai ele para a bola. Abatida. Forçou o goleiro a fazer a defesa boa. Está levando o Lucas de novo. Boa bola no De Jong. Lewandowski. Voltou para a gente o chute. Golaço. Para abrir o placar. E cumpre o mais excelente fase. O artilheiro faz. Artilheiro da La Liga. Chegando a 28 gols. Olha como a gente levou fora da área de esquerda. E aí, aí, mano. É complicado para o goleiro essa, né? Boa bola no De Jong, hein? Deu um bonito passe. Vamos ver o que o De Jong vai fazer. Lewandowski. Boa bola. Luz a ver. Ele perdeu. Ele perdeu. Impressionante, velho. Está maluco. Vai vir na gente. Bola para o Ferran Torres. Com o D. Tentei no D. Agora não deu certo. Boa bola. Boa bola. Tiro do goleiro. A fase da artilheira voltou. É mais um. 2x0. Quem foi que deu esse passe, hein? Cara, foi um passe lindo. E aí, a gente faz aquela finalização no cantinho só para tirar do goleiro. Os caras chegando. Araújo. O Ter Stegen. Com o D bem demais, hein? A defesa melhorou muito também. Vamos lá, hein? Já se manda aqui. Tentei escapar do Christian, mas ele foi bem. Olha os caras chegando. Cuidado. Boa defesa. Está mais atenta hoje. Quem diria, né, mano? Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Está 2x0. A gente tem o jogo da Champions depois pela semifinal. Acho que eu vou pedir substituição para a gente dar uma descansada e entrar inteiro no jogo da Champions. Ferran Torres tentou o passe erro. É isso. A gente vai saindo, vai entrando o tal do Jovanovich. A gente vai dar aquela descansada. Marcamos dois gols. Nota 10. Outra partidaça dele. E, cara, 3x0, né? Eu ia falar, espero que o Barça não entregue. Mas 3x0. Oh, tinha entrado outro maluco no meu lugar, não foi? Ou, enfim, Rafinha ali no lugar do Luka. Eu não entendi. Lukaku fez o gol. 3x0 fechou o jogo. E agora a gente tem que se concentrar nisso aqui. Liga dos Campeões. Temos aí semifinal para jogar. Do outro lado, Juventus e Inter jogaram o primeiro jogo. E 2x2 por enquanto. E aqui, Nápoles e Barcelona. Foi o que eu falei para vocês no vídeo passado, caso você não tenha assistido. Olha que doideira. Só time italiano tirando o Barcelona. Então, os times italianos estão fortíssimos aqui nessa temporada. A gente quer estragar a festa. É óbvio. Queremos levar o título aqui. Mas teremos, então, o jogo contra o Nápoles primeiro, né? Lembrando que, na fase de grupos, a gente passou em primeiro com 15 pontos. Só uma derrota e 5 vitórias. E o Nápoles, por sua vez, ficou bem também. 13 pontos ali, 4 vitórias, o empate e uma derrota. Ficou em segundo no grupo C. Nas oitavas, eles tiraram o Bayern de Munique. 4x2 no agregado. Olha, jogo pesado. Nas quartas, tiraram a Roma. Outro time italiano. Os times italianos vieram forte para essa Liga dos Campeões. 2x1. E agora estão aqui na semifinal. O Lucas é um artilheiro isolado com 9 gols. Mas tem ali o Kane, que já foi eliminado. Tem o Mielek, que está ainda, né? E ó, o Siheng, hein? Também está brigando pela artilharia. Então, olho nele. Na assistência de Marco, da Inter, é o cara que está em primeiro lugar. Ainda tem outros jogadores empatados com ele. Mas ele vai jogar aí mais um jogo. Então, ele pode ficar isolado. E a gente vai fazer o treino esperto para a grande semifinal. Primeiro jogo na Itália. Seria interessante um empatezinho e uma vitória, né? O time está 100% descansado. Quer dizer, Thomas Partey está cansado. Araújo um pouco cansado. O Angley e o De Jong. Não, na verdade, não está 100% não, né? O Lukaku, o Lucas e o Robertson e o Terry Stegner são os únicos jogadores que estão 100% descansados para esse jogo. Jogaço! Boa, já roubamos a bola aqui, hein? A gente já vai para cima. Já toca no De Jong. Vai vindo, Condé. Condé toca no Lucas. Três dedos procurando lá o Ferran Torres de Lourenço. Tira. E olha. Opa, seu juiz. Falta. Será que a gente tenta daqui, velho? Vamos ver o que acontece daqui de muito longe. Soltou a bomba. Falta força, né? Mas, olha, o Barça recupera a bola, hein? O Barça no ataque. Tentei o passe. Briguei. Ai, ai, ai. Bora fazer pressão dos caras. Vai, 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 vem. Deu mole. Recuperamos a bola. Se manda ele. Tocou Lukaku. Gol. 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 Lukaku faz. Até achei falta. A gente fez uma carga ali, né? Um peso. Nas costas do De Lourenço, o juizão marcou. Melhor para a gente. Agora eu lembrei de uma coisa, né? O jogo foi atualizado. Hoje. No dia que eu estou gravando esse vídeo. No caso, ontem, para você. Se você joga o UFC, você deve ter notado que apareceu uma mensagem de atualização. Eu acho que mudaram. A Donnie mudou alguma coisa de dificuldade. Que a gente está jogando ultimate. Não sei. Né? Vocês estão vendo que os jogos passados estavam bem mais complicados. A gente está conseguindo marcar mais gol. Está conseguindo ir mais para cima. A defesa melhorou muito. Ou é coincidência. Sério. Ou é coincidência total. O time começou a jogar melhor do nada. Enfim. Vamos lá. Foi bem. Agora o Camavinga, hein? Já vai para cima aqui. Escapou. Toca no Lukaku. Lukaku segura. Devolve. O Barça já jogando rápido. Jogando bem. Tentei um passo na frente. Não deu. Olha que bolão para o Condé. Ele vai na velocidade. Se manda. Está sozinho. Tem que ajudar ele. Tem que ajudar ele. Isso. Tentei virar o jogo. Deu certo. Robertson. Aí dominou mal. Os caras vindo aí. Quem chega? Fecha. Olha o chute. Terence tagging bem. Descantei. De Jong ganhou bem. Não vai dar tempo. Pena. Pena demais. Mas o Barça vai bem. 1x0. O tipo deles está bom demais, gente. Estou olhando o elenco dos caras aí. Upamecano. Caio Henrique. Camavinga. Ou se o Henrique está aqui ainda, né? Vem o time. Vamos tentar de fora da área. O chute. Merê. Boa bola no De Jong. De Jong devolveu. Caio Henrique marcou bem. O Rudger está aqui também. Caraca, mas não te massa. Não é à toa que está na semifinal da Champions. Boa bola nas costas do Condé. Reina. Cuidado. O Condé passou direto. Cruzou lá do outro lado. De Lourenço. Boa. Quem sabe um contra-ataque, hein? Boa bola. A gente vai levando. Vai na velocidade mesmo. Arrancado impressionante. Procurou lá do outro lado. Tirou o Rudger. Voltou para a gente. Escapamos bonito. Tentou o cruzamento. Tirou o Rudger de novo. Bem a zaga deles. E o Barça recupera a bola. Boa bola no Caco. De Jong tentou girar, não deu. Final de jogo. 1 a 0 para o Barcelona. Resultado muito importante. A gente sai na frente na semifinal. E ganhamos de um time complicado, né? O elenco deles é brabíssimo. A gente viu ali. A gente foi melhor da partida com nota 9.2. Não conseguimos marcar, né? Mas demos uma assistência. A gente foi importante na partida. Temporada passada a gente foi artilheiro com 18 gols. Se eu não me engano. Essa temporada a gente não vai conseguir chegar a esse número de gols, né? Não vai rolar. E olha só. Várias coisas para a gente responder aqui. Botando tudo em diligente. Primeiro, classificação em fase do torneio. Segundo, jogador do mês de novo, né? Então a gente vai em diligente. Terceiro, presente para o Walker. Foi a alma do time. É. Viajei, né? Não era para ter respondido. Foi na emoção. O Walker vai se aposentar. E olha só o Real Madrid dando aquela amarelada. Eles simplesmente empataram uma outra partida. Então a gente chega ali a ficar só dois pontos de diferença. Real Madrid, Real Madrid. O Barça está chegando e a gente vai pegar o Radio Valecano. Em tese, é para ser uma partida fácil. Porque eles estão na zona de abaixamento. E o Real Madrid vai pegar o Espanhol. Que também não é tão complicado. Está na 15ª posição na próxima rodada. Depois, o Barça pega o Atlético Bilbao. Aí já é um jogo mais difícil. Fora de casa. E o Real Madrid pega o Real Ciudad fora de casa. Também é um jogo meio complicado. Não é tão simples assim. Outra parada é que depois desse jogo, a gente já tem um jogo de volta pela Champions, né? Então, se tudo der certo, eu vou fazer igual a gente fez naquela outra partida. Jogar, tentar fazer um gol, dois gols. Se eu ver que o resultado está meio que garantido, eu vou pedir substituição. E deu um molho ali, hein? A gente vai tentar trazer aqui. Escapou bem na velocidade. Pedalou, driblou bem. Mais uma finta. Quase, quase, quase. A bola tinha que ter sido mais alta. Que anunciou, Caio. É certo. Vai parar de jogar ao final da temporada. Bola para o Condé. Ih, rapaz. Ah, não. A bola escapou da gente. Ajeitei no De Jong. De Jong dominou meio estranho, mas deu certo. Boa jogada do time. Ferran Torres. Vamos tentar ajeitar de novo. Não deu. Recuperou bem o Barça, hein? A gente vai na arrancada. Escapou. Lava ele. O artilheiro, o artilheiro, o artilheiro. Para abrir o placar. Parece que a nossa arrancada está mais forte, mano. Impressionante. Impressionante. A gente escapa ali no meio de todo mundo, né? E aí, velho, ó. Não perde. Lá vem ele de novo, hein? Vai deixar ele correr. Já era, filho. Fez a finta. Olhou, bateu. Foi buscar o goleiro. Que defesa. Boa. Domina e escapa. Vai levando. Tem um Lewandowski chegando. O passe não foi legal. Boa bola, hein? O Robertson perdeu. Ih, rapaz. Será que a gente vai tomar um empate? A gente não pode gobernar nesse jogo, não, pô. Olha o cruzamento. Tira daí. Era o... Derong. A gente consegue ganhar aqui no corpo. Mas aí a cobertura estava bem, né? Cara, esse jogo está com o cara que a gente vai tomar um gol. Está com o cara que a gente vai tomar um gol, velho. Tira daí. Isso. Escapamos aqui o primeiro. Vamos levar na velocidade? Se a gente conseguir. Boa. Vai levando. Jogou bem. Jogou bem. Vamos tocar de novo. Vem a tabela. Tentei um mansamento ali. Nada a ver, né? Vai acabar, acabou. O Marça faz o simples e vence só por um a zero. Mas é importante agora é pontuar mesmo. Três pontinhos para ficar na cola do Real Madrid. Se liga, só teve duas finalizações no jogo. A gente teve menos posse de bola. Bizarro, né? E o desempenho, a gente foi o melhor da partida com nota 9.4. E o nosso incrível Real Madrid não jogou ainda, hein? Olha, a pressão está com eles. Se eles empatarem ou se eles perderem, a gente vai ficar na primeira posição e seria um sonho, né? Uma arrancada do Barça. Arrancada não, né? Que a gente está na cola do Real Madrid há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Então, assim, seria impressionante e incrível caso o Real Madrid desse aquela tropeçada. Mas isso fica para o próximo vídeo para saber o que vai rolar. E também temos isso aqui, ó. Liga dos Campeões. Então fica ligado para você não perder nada. Tamo junto e fui.